Pessoal, dê uma olhada aqui, ó, calor muito forte, cachorro aqui dentro, ela disse que estava saindo com o animal, por isso ficava no carro, mas ó, não está saindo com a coisa desse jeito, né? Aí o esposo dela disse que deixa o animal aqui, porque o animal late demais e atrapalha o pessoal que mora ali, então estamos resgatando também. Música Música Olha isso, pessoal. Música Olá, pessoal, delegado Matheus Vairola, nós fomos hoje, junto com o Instituto Fica Comigo, com a SOS Pato Patas e a Secretaria Municipal do Unimento de Pato Barros, verificar uma situação de um criador clandestino. Chegando no local, a denúncia confirmou, nós encontramos aproximadamente 200 animais, tinha cachorro, tinha gato, diversos tipos de aves, no local totalmente inadequado, iluminação inadequada, alimentação inadequada, sem qualquer tipo de documento do poder público autorizando aquela atividade. Em razão da prática de maus-tratos, foi dado mais de prisão à responsável pelo local, conduzido aqui pela delegacia, e os animais em condição de maus-tratos, esses 200, praticamente 200 animais, eles foram resgatados, e agora eles terão uma nova vida, uma nova qualidade de vida, por quê? Porque o local onde eles estavam era totalmente inadequado.